Pega nó, valeu, pega nó, valeu, executa no geral, soco na cara dos comédios Calda menor, fa, executa na concorrência, executa na concorrência Não pinta, valeu, pele original, primeiro e único Ela quer sentar pros cria que tá de gluck na cinta Tenta sentar por cima, por cima da minha pica Tenta sentar por cima, por cima da minha pica Tenta sentar por cima, por cima da minha pica Então senta pro seu bandido, piranha safada Senta pro seu bandido, piranha safada Pega nó, valeu, pega nó, valeu, executa no geral, soco na cara dos comédios Ela quer sentar pros cria que tá de gluck na cinta Tenta sentar por cima, por cima da minha pica Tenta sentar por cima, por cima da minha pica Então senta pro seu bandido, piranha safada Senta pro seu bandido, piranha safada Vem pulando no meu pé e fazendo a cavalgada Vem, vem na cavalgada Vem, vem na cavalgada Vem, vem na cavalgada Piranha safada Vem na cavalgada Piranha safada